No castanho dos seus lindos olhos No sorriso doce dos seus lábios Eu me encantei Mas do amarelo pro sinal vermelho É proibido esse sentimento Eu então parei De repente tudo fica cinza Essa via não é permitida Eu me condenei Difícil é entender Mas eu não vou desistir Um dia vou descobrir Qual a cor do amor Que cores ele tem? Ele é pra todo mundo Exclusivo de alguém Qual a cor do amor Que cores ele tem? Quem ama vence tudo E não tem medo de ninguém Qual a cor do amor? Ao sagrado e todos seus mistérios Ao discurso de amor eterno Eu me entreguei Tão correto mas tão reprimido Sufocando as flores do caminho Eu me anulei Mas o amor pulsando em minhas veias Me mostrou o sentido dessa vida E eu me encontrei E eu me encontrei E eu me encontrei Difícil é entender Mas eu não vou desistir O mundo vai descobrir Qual a cor do amor Que cores ele tem Ele é pra todo mundo Exclusivo de alguém Qual a cor do amor Que cores ele tem Quem ama vence tudo E não tem medo de ninguém Qual a cor do amor Qual a cor do amor Qual a cor do amor